Por que a Autoridade Nacional de Dados é tão relevante, na sua opinião, para que se tenha uma lei de proteção de dados pessoais vigente na prática no Brasil? Dos 120 países que aprovaram leis de proteção de dados e defesa da privacidade, só 20 não tem uma autoridade nacional. Se nós não aprovarmos uma autoridade nacional, nós vamos ficar no pior dos mundos, ou seja, nós vamos ter um dispositivo jurídico aprovado pelo Congresso, mas como não vai ter uma autoridade de aplicação, a regulamentação desse dispositivo jurídico corre o risco de criar uma situação ambígua e até caótica para as empresas, confusa para os cidadãos e, de certa forma, com um grande risco de arbitrariedade por parte do Estado. Então, essa autoridade nacional é absolutamente indispensável. Ela estava prevista na lei, ela foi vetada por razões de natureza administrativa, ou seja, o Congresso não tem o poder de propor órgãos executivos. Havia uma promessa de que ela seria criada ainda esse ano, mas com o processo eleitoral nós corremos o risco de que ela não seja criada. E são meses que vão passando sem que essa autoridade mostre para a sociedade o que vai acontecer com a aplicação da lei. Ou seja, aprovou-se uma lei e os agentes econômicos e os membros da sociedade não sabem o que isso significa. O que essa autoridade nacional de dados precisa ter de diferente em relação às atuais agências reguladoras? Como se trata de um tema cuja evolução é exponencial, é uma curva de natureza exponencial, nós precisaríamos ter uma autoridade nacional que tivesse a capacidade e a possibilidade, por exemplo, de errar. Porque esse é um tema que está nos colocando questões e desafios inéditos. E não adianta alguém dizer eu sei como resolver, porque não sabe, ninguém sabe. Então uma autoridade nacional tem em primeiro lugar a função de criar um ambiente cultural que possa fazer com que a internet e tudo que acompanha a evolução mais recente da internet esteja a favor da cidadania e a favor da dignidade humana e não em nome de alguns interesses e realizações econômicas ferindo permanentemente essa dignidade. Uma agência voltada para esse objetivo é fundamental. Ou seja, não é uma agência que vai estabelecer simplesmente como é que são os contratos em que eu vou clicar para dizer que eu admito que se usem meus dados. Tampouco é apenas uma agência que vai decidir o que tem que ser criptografado ou o que não tem que ser criptografado. Ao contrário, é uma agência que vai elaborar junto com especialistas e organizações da sociedade civil e as próprias empresas orientações para as empresas. O que significa a empresa ter um diretor, um presidente, de certa forma, de gestão de dados? A partir de que tamanho a empresa precisa ter dentro dela esse profissional de gestão de dados? Qual é o tamanho que isso precisa ter no interior da empresa? Que tipo de profissional é esse? Como é que ele vai ser formado? Uma agência vai ter que dar conta de tudo isso e se a gente imaginar que isso vem espontaneamente, vai surgir porque alguém vai resolver fazer uma faculdade para cuidar desse assunto ou criar uma escola para cuidar desse assunto isso não vai acontecer nunca.